Oi, gente! Antes desse vídeo começar, eu queria falar pra vocês que o patrocinador desse vídeo é Honey Game. Você pode ganhar dinheiro extra agora, apenas compartilhando a sua conexão de internet através do seu dispositivo. É muito fácil. É literalmente o Airbnb ou o Uber pra sua internet. Agora me ouçam, é óbvio que não vai cobrir os seus custos de vida, né? Mas milhões de usuários já usam Honey Game pra cobrir as suas assinaturas de Netflix, ou Spotify, ou comprar jogos, ou itens de jogos, enfim. Importante ressaltar que o aplicativo não coleta dados pessoais. Em vez disso, ele usa a internet pra coletar bits de informação com os melhores preços ou onde produtos falsificados estão sendo vendidos online. Então se inscreve agora e ganhe seus primeiros 5 dólares com o meu código promocional especial que tá aqui na tela pra vocês. Ou então se você quiser, você pode baixar o aplicativo pelo link que tá aqui embaixo na descrição, tá? Então é isso, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, gente, o vídeo de hoje, vocês estão vendo inscrito? É o vídeo que eu vou tentar reproduzir o TikTok da jovenzinha, né? Eu não sei dançar assim como ela, vocês sabem disso, né? Assim, qual que é o esquema? Eu tenho facilidade pra pegar o passo. Por isso eu tenho mesmo, real. Porém, eu não consigo fazer do jeito que a galera faz, entendeu? Com esse gingado, essa vibe, assim, de TikTok. Então, vambora. Eu peguei 4 vídeos, não sei se eu vou fazer os 4, porque o último que eu peguei é o que eu sei fazer. Mas também é bom, né, gente? Eu tenho o que eu consigo fazer, né? Que eu sei reproduzir, que aí é de boa. Eu vou começar de frente. O último do último que ela postou eu vou indo pra trás, entendeu? Do mais recente pro mais antigo. Então, esse... Vou começar jogando esse vídeo aí. E, na verdade, eu nem sei a dança dele, tipo, zero. Nunca nem tentei fazer, né? Então, vambora. Olha aí qual que é a dança. Bom, gente, vamos lá, então, que eu tenho que fazer essa dança, né, Neneca? Olha pra galera ali, gente. Vocês estão vendo a cabecinha dela ou não? Não tá dando pra aparecer. Você tem que me ensinar, pra ajudar, que você tem toda a valemolência. Ê, lá, lá, uê. Lá, 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 uê. Acho que ela tá chateada porque eu peguei ela, tá? Tá chateada porque eu peguei ela. Vambora, vamos fazer, então. Gente, ela tava brincando com o brinquedinho dela, ela atrapalhou. Mas vamos lá, é. Lá, 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 uê. Lá, lá, lê, lê, lê. Fim de ano. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? Ê, lá, lá, uê. Lá, 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 uê. Fim de ano tá chegando. Mais ou menos. Foi mais ou menos. Vamos de novo. Vamos lá. Ê, lá, lá, uê. Não. Ê, lá, lá, uê. Lá, 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 uê. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quê? Ê, lá, lá, uê. Lá, 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 uê. Gente, pelo amor de Deus. Pra mim, sabe qual que é a pior parte desse áudio aqui? É porque tem um negócio assim, fim de ano tá chegando. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. O que que é isso, meu Deus? Mas vambora. Agora vai dar certo. Agora é o final. O original, oficial, beleza? Vou soltar a música e é isso aí. Vambora. Gente, esse é o máximo que eu consigo fazer. Vamos pro próximo. É isso, gente. Mais ou menos. Fala que me ama. Ai, meu Deus do céu. Não é isso mesmo, né? É fala que me ama. É sério demais pra mim. De novo. O Chanel achando. Agora é real, oficial. Ô, nenê. Você acha que eu tava falando com você, né? Ela acha que eu tava falando com ela, gente. Mas não era. Vamos lá. Um, dois, três e... Agora vai. Agora oficial. A cara da Chanel me julgando. A cara da Chanel me julgando. Me julgou. Você me julgou agora. Você me julgou. Fala pro povo. Falei, gente. Ai, meu nariz. Meu nariz. Meu nariz. Lambeios que ela gosta de dar. Aqui, então. É isso. Vambora. Vamos pro próximo. Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver. Viranhando. Vai ter que deixar forte. Ela quer acertar. Porque ela não acerta forte. Ô, porque ela não acerta forte. Ô, gente. Eu selecionei quatro. Mas vai ter que ser esse daí, tá? O último. O terceiro e o último. Porque esse eu não vou parar. Ficar uma vida nele. Ensaiando, entendeu? E o último que eu tinha que pegar era aquele. Passar lá em casa. Que eu vou fazer até agora. Porque isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Oi, eu não, não vou. Passar lá em casa. Tirar minha roupa. Falar que me ama. Quebrou a cara. Vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara. Vem quebrar. Isso eu sei. Eu já tô feigote, cara. Eu já tô feigote. Vamos pro próximo vídeo aí. Bom. Ai, esse vídeo. Tá brotando no plantão. Pra tirar foto com o papo. Ai, gente. Esse eu não vou saber, cara. De novo, mais uma tentativa. Vamos lá, hein. Esse agora é oficial, hein. Um, dois, três e... Tá brotando no plantão. Pra tirar foto com o revólver. Vai ter piranhado. Vai ter que deixar forte. Ela quer sentar por cria. Porque não é mais senta forte. Oh, oh. Porque não é mais senta forte. Por favor, me fala que valeu. Gente, eu não tô aguentando mais. Pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando mais. Olha, eu preciso parabenizar a galera do TikTok. Olha, eu preciso parabenizar vocês, TikTokers. Porque o que vocês fazem, cara, tem que bater palma pra vocês. Pra galera que dança pra caramba. Beca, Vanessa, a Clara. Mas um monte de gente aí que dança demais. A Elinha também, minha irmã, tem que valorizar. Ela sabe dançar um tiquinho. E aí, tá balando alto? Porque eu já tô fegando. Tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais, gente. Deixa o like nesse vídeo. Porque merece, né? E aproveita e se cadastra lá no TikTok. Se você não for cadastrado, não tiver aplicativo, usa meu código. Fechou? Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.